Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Mertralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de... Ah que galera, estamos eu meu personagem aqui hoje galera trazendo para vocês Um vídeo, tutorial, atendendo a pedindo de alguns inscritos né Logicamente que o tutorial assim seria melhor se eu tivesse um sistema diferente para estar pintando Mas já sabe né, mete o dedo no like, apoia a série galera Ó, não custa nada, você vai descer um pouquinho, vai clicar no gostei tá Vai ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e bora para o vídeo Galera é o seguinte, estamos aqui com um espino e hoje eu vou ensinar o que eu aprendi né Não vou ensinar tudo porque, tá ligado, tem muita coisa ainda para aprender no sistema de pintura Você vai pegar, fazer suas cores aqui e tal, da forma que você desejar tá Lembrando galera aqui ó, essa substituição pode ser usada para colorir certos itens e estruturas Só que agora com a atualização nova dá para estar pintando os dinos também Sério, você consegue pintar os dinos, dar aquele apoio nos dinos e tal, fica bem bacana Só que, não é igual o sistema de você pintar né, naquele sistema que você vem aqui Por exemplo, clica nele e vai pintar o dininho inteiro ou uma parte aqui ou outra ali Não, ele tem um sistema diferente, eu vou mostrar para vocês Vocês vão bater com o RT tá, vocês vão bater com o RT, vai aparecer todo esse sistema Tem como você carregar pinturas né, tem como você salvar as pinturas E aqui é o pincel, aí você vai colocar do lado, vai apertar o A para estar colocando a pintura E ali ó, tá vendo ali embaixo ó, Move Cursor, na parte de baixo ali perto da barrinha amarela Clique para pincel espesso, L mais LT, pintura, L mais RB, apagar Então quer dizer, você vai pintando aqui com o L aqui, que é onde movimenta Mas tem como você também afastar, vou mostrar aqui para vocês, espera aí, vamos lá Você vai apertar o RB e o R, né, que no caso é o outro direcional Para você estar tanto fazendo quando ele vai longe ou perto de você Aqui ó, para você pintar certas partes que ele chega até entrar dentro Então eu deixo um pouco longe, clico aqui com o L, tá vendo ó, clica aqui para pincel espesso Clique 14 Brush, que no caso é pincel um pouco mais fino Então galera, você vai clicar aqui, tá, deixa eu ver aqui, tá, beleza Você vai apertar, ó, com o LT para pintar, ó, eu consigo pintar ele de amarelo, fazer uma listra amarela E tal, por isso que eu falo para você, ele não tem sistema de pintura igual vocês estão acostumados, tá Deixa eu colocar mais tinta aqui Deixa eu colocar tinta aqui, que acabou a tinta Vou colocar mais amarelo aqui, beleza Vamos com o pincel amarelo aqui e vamos dar continuidade, tá Então por exemplo, você vai clicar aqui para pincel um pouco mais espesso E vai fazer seu sistema, você pode pintar o dinheiro inteiro de amarelo se quiser Mas por exemplo, ah, eu quero uma listra amarela com azul, com não sei o que Dá para eu fazer isso aqui, ó, quer ver ó, vou fazer aqui para vocês entenderem Eu estou apertando o LT, tá, para pintar, galera, não veio falar para a minha cimentalha, mas ele pinta com qual botão? É o LT, cara, LT e o L para movimentar normal, que é igual eu estou movimentando Eu vou preencher aqui essa parte aqui de cima, galera, para ver se fica bacaninha só com essa listra aqui, tá Só assim, tá, eu vou terminar aqui essa parte Lembrando que seria mais bacana se você clicasse e ele pintasse por partes, tá Eu acho que seria mais bacana, no PC tem um mod que você coloca Que você consegue estar pintando dessa forma, tá Então eu vou aqui pintar da forma que o jogo disponibiliza no Xbox One Vamos lá, vamos lá, deixa eu terminar aqui Terminar toda a tinta Metralha, mas e aquele pincelzinho mais fino, como é que ele funciona, tá Vou mostrar para vocês Aqui, ó, galera, seria bom vocês pegarem e fazer tipo um sisteminha aqui Deixar mais perto a mão, tem que ter um pouquinho mais de firmeza, tá ligado Porque senão você vai fazer merda Mas vamos lá, deixa eu pintar o resto aqui do rabo dele Mas metralha, e do outro lado, como é que faz? Para girar você vai segurar o R O RT aqui, ó, você vai girar ele, ó Lembrando, ó, que ele pintou só de um lado Ele não vai pintar os dois lados, viu Ah, mas é louco, metralha, então quer dizer que vai ter que pintar tudo se eu quiser Ah, dá para você pintar de um lado, de uma cor, de outra Eu estou mostrando um lado só, tá Deixa eu ver aqui, agora eu vou pintar de vermelho Vamos lá, vamos tacar um vermelhão aqui na parte de baixo Você vai pintar, ó, clique para pincel espesso Eu estou com o pincel menorzinho, ó Ele vai fazer só riscos, ó, tá ligado? Riscos mais finos É como se fosse um pincelzinho um pouco mais delicado E aqui, ó, o pincel mais grosso, ó Pode ver a diferença, tá Aí dá para você pegar, dar aquela pintada aqui, ó Fazer aqui Logicamente que o sistema de pintura também Ele veio para a parte corporal Mas precisa de outro player Não tem como você auto se pintar Pelo menos eu não tentei Vamos ver se dá para auto se pintar aqui Espera aí Vamos ver Não dá, galera Estou apertando o RT para ver se ele pinta Se ele dá auto pintura, não dá, ó Ele não consegue dar auto pintura Então, o sistema fica assim Metália, qual lado você pintou? Pintou ele desse lado aqui, ó Dá uma olhada aqui para vocês É a baianice que ficou Dá para você pintar Dá para você colocar a cor que você quiser, tá? Vamos lá Deixa eu terminar aqui Deixa eu fazer aqui, ó Opa, pincel mais grosso aqui Vamos lá Ó, eu vou pintar aqui na pata dele Vocês vão ver Ó, começa a aparecer a cor na minha frente, ó Isso daí eu achei um sistema bem bacana Logicamente que eu gostaria sim, galera Que ficasse daquela forma que eu falei para vocês Então, quer pintar o Dino inteiro? Tem que ser daquela forma que eu falei para vocês Ô, meu Deus do céu Para, cara Isso, mata o bicho aí, vai Mata, isso Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui Ah Isso Vamos lá Cadê o outro? Caramba Tem bicho para caramba aqui Ah, bem era aparecendo um vídeo, tá? Mas tá aí Galera, então o vídeo de hoje foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo bem rapidinho Mostrando para você a baianice que o Team Metara fez, cara Dá uma olhada nisso aqui Que desgrama, cara Mas tá aí Like, favorito Se vocês querem o canal do Team Metara Tamo junto Até lá